Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Giro da Transparência, podcast que mergulha nos bastidores de organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Falando sobre os segredos por trás dessas companhias que se destacam na arte de transparência e, claro, também apresentando as principais informações sobre a bandeira da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, e vou te acompanhar nesse passeio por estratégias, desafios e inovações que tornam essas organizações dignas de tal reconhecimento. Recebendo líderes que trilham esse caminho da clareza, da responsabilidade nos negócios, mas também falando da importância de conceitos, estratégias que estão sempre alinhados com a busca pela transparência. Então é isso, se prepara para uma história inspiradora, claro, uma chance de entender como essas empresas vencedoras do troféu Transparência estão moldando o cenário empresarial. Se você busca por transparência, inovação, sucesso empresarial, pode ficar tranquilo que você está no lugar certo. E hoje recebendo os conselheiros, membros da ANEFAC, Marta Pelúcio e também o Milton Toledo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Olá, Sandro. É um prazer estar aqui junto com o Milton e com você, para a gente falar um pouquinho sobre algumas coisas da nossa bandeira de transparência que é tão importante. Olá, Sandro, Marta. Muito obrigado pelo espaço para a gente levar mais informações do que a ANEFAC tem feito sobre esse assunto. Marta, eu queria começar com um termo que, para muita gente que está acompanhando o nosso podcast, é um termo super conhecido, super importante, entende a importância dele, mas tem gente que ainda pode ter dúvida ou não conhecer a fundo ESD. O que é exatamente? Como você definiria? Então, é uma pergunta importante, porque, na verdade, a dúvida existe, de uma forma geral, em todo o mercado. Porque todo mundo ainda pensa naquela visão romântica da vida, de sustentabilidade, que nós precisamos deixar para as novas gerações um planeta que seja sustentável, de uma forma geral. Não é isso. Não é só recolher o lixo na praia. Não é isso. Não é plantar árvores. Então, esse termo surgiu muito mais voltado para o mercado mesmo, principalmente o mercado de capitais, no sentido de que, olha, a empresa tem riscos que vêm de fora para dentro, ou por mudanças climáticas, ou por alterações de legislação, ou coisas que ela tem que passar a cumprir. Obviamente, isso vem de uma maior consciência de sustentabilidade das pessoas, de uma forma geral. Mas daí vem esse termo, que é o ambiental, social e de governança. Então, a empresa precisa ter uma estrutura boa de governança e precisa ter uma mensuração dos riscos que estão envolvidos, tanto nas questões ambientais quanto sociais. Falou do mercado de capitais. Eu vou inverter um pouco. Talvez a gente possa falar aqui esse de... A sociedade abraçou um termo que era voltado para o mercado, entendeu a importância dele? E aí eu estou falando de todos os públicos? É, na verdade, existe uma confusão desses termos, muito grande. É que eu sou acadêmica, eu sou chata. Então, acadêmica é aquela coisa assim, olha, esse termo é para isso, aquele é para aquilo. Não tem muito, muito essa divisão. Tanto que, assim, quando a gente fala dos relatórios que são gerados para o mercado, eles chamam relatório de sustentabilidade. Embora eles estão mais focados no ESD. Então, assim, você percebe que existe uma confusão de qualquer forma, mas vamos deixar a questão semântica de lado. Quando a gente fala de mercado de capitais, a gente está falando de risco. E quando a gente fala de sustentabilidade de uma forma geral, a gente, sim, está falando de termos um planeta melhor no futuro e que precisamos nos preocupar com as próximas gerações. Não sei se você tem filhos. Eu tenho. Então, quando eu penso nos meus filhos, eu falo, meu Deus, como que... Desespero. Desespero. Como que, daqui a 30 anos, como que tudo estará em volta? Qual que é o entorno da vida deles? A verdade é que foi bom essa introdução da Marta, porque a verdade é que as empresas estão aprendendo ainda sobre esse assunto. Então, se você mediu o grau de maturidade das empresas, você vai perceber que nem todas ainda estão preparadas. Então, estão muito curiosas, umas um pouco mais avançadas. Mas elas estão aprendendo também como usar isso para tratar essas questões que a Marta colocou. A Nefaco tem um trabalho há muito tempo levantando essa bandeira da transparência. E o mundo mudou, a gente avançou nessa busca por mais transparência. Dentro das empresas, lá atrás, para agora, o quanto e o que mudou quando a gente está falando de ESG, de transparência? As empresas entenderam a importância disso? Não as 30 vencedoras do troféu, mas quando a gente fala do mercado como um todo. É a questão da transparência, não é, Marta? Ela evoluiu bastante, não é? É, deixa eu até contar um pouquinho da história, porque eu tenho o privilégio de ter participado do primeiro grupo que fez o primeiro troféu de transparência lá há quase 30 anos atrás. Então, a princípio, a gente olhava para as DFs da empresa, e a gente trabalhava nesse jantar de transparência para entregar lá as empresas que eram destaque, ou quem que se destacava na questão da transparência. Hoje, a Nefaco tem uma bandeira muito mais ampla, porque a gente passa o ano inteiro, todo o tempo, falando disso, porque a transparência não é pontual. Ela é uma rotina da empresa, faz parte da realidade dela e faz parte da realidade do mercado. Então, a Nefaco trabalha durante todo o ano com o circuito de transparência, com o meet day e com o jantar de transparência, com o portal da transparência, fora a questão... Fora a formação, não é? De formação. Nós temos trabalhado bastante nessa parte do treinamento, treinamentos profissionais, treinamentos em company, para levar para as empresas a importância da transparência de uma forma geral. E agora entrou, nos últimos tempos, agora, dá a impressão que é hoje, não, nos últimos tempos, também esse termo, essa preocupação, não o termo, mas a preocupação com as questões ambientais, sociais e de governança. Tem várias questões importantes aí, porque a Nefaco, todo esse tempo que está trabalhando com transparência, compartilha a importância da transparência na comunicação das DFs. E se imagina, por exemplo, para o lado da empresa. A gente está falando de SG, e é uma curiosidade para as empresas também, elas estão aprendendo sobre esse assunto. Mas é diferente você ter um ponto de contato durante o ano com a empresa, que é o que acontecia no passado, e agora são pelo menos quatro, cinco frentes que a gente fica, sei lá, 20, 30 ações durante o ano com as empresas. Então, isso está permitindo que alguém que está ansioso para conhecer, para saber mais, para agregar conhecimento, você está trazendo informação daqueles que estão já praticando, mesmo que talvez num grau de excelência, mas num grau que tem informação a compartilhar, porque está carimbado ali, ganhou o prêmio. Então, é muito importante isso. Imagina assim, Sandro, imagina que você é um investidor, você quer fazer investimento numa empresa, e aí que essa empresa, o produto que essa empresa faz, vai ser proibido a partir de um determinado momento, porque ela causa algum problema na natureza, alguma coisa assim. Então, você percebe que é uma legislação, ou alguma regulação, que vai fazer com que essa empresa tenha que se modificar, o seu plano de negócio, ou vai ter que sair do mercado, ela vai ter que fazer alguma coisa. Mas você é investidor. Se você não tem conhecimento disso, e como que você vai ter conhecimento de tudo o que está acontecendo o tempo todo? Então, a própria empresa tem a responsabilidade de gerar uma informação que envolve essas questões ambientais, sociais e de governança para você. Isso é ser transparente. É que ela te informe, para que você saiba. Porque ela tem que falar assim, ela não vai falar, vai acontecer isso, vou sair do mercado. Ela vai ter que falar, obviamente, se tiver gestores racionais, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, olha, nós vamos modificar o plano de negócio, vamos entrar em outra linha, vamos fazer outras coisas, e aí você vai ter condições de avaliar. Isso é ser transparente. E, às vezes, a transição não é uma coisa imediata. Às vezes, dependendo do negócio da empresa, você está falando de anos aí de transição. E acaba resultando também em economia, né, Marta? Eu acho que ir para esse mundo que o SG está propondo vai resultar em economia para a empresa e, consequentemente, em interesse para o investidor. Esse interesse que eu queria chegar, num momento de crise, claro, como você estava falando, o investidor entende a importância deste termo que a gente tem falado, o ISD. Mas, no geral, o investidor já entendeu que isso é essencial para as companhias? Boa parte, sim. A gente tem que pensar que investidor que investe diretamente nas ações das empresas é uma tendência de ser cada vez menor. Porque o que tem crescido muito são os fundos. E os fundos, eles são geridos por analistas que entendem do processo. Então, eles passam a selecionar as ações das empresas que forem mais transparentes. Então, assim, essa leitura da transparência, quando eu penso em pessoas que têm conhecimento da coisa, sim, isso é levado em consideração. É que o nosso mercado de capitais ainda tem muito a evoluir. Mas, quando você pega os mercados mais evoluídos, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm essa maior consciência, sim. Queria falar um pouquinho, a gente falou aqui, da bandeira da transparência, mas, especificamente, há quanto tempo, como é que a ANEFAC tem trabalhado isso? A gente está até discutindo um pouquinho antes aqui do podcast, eu acho que, pelo menos, há quatro anos, a gente tem trabalhado isso. E a ANEFAC tem se estruturado, como faz com qualquer assunto, que é importante para os executivos, é importante para as empresas. Então, nós temos uma comissão, um comitê montado com profissionais de mercado, que, além de eu e a Marta, o Bolí, o Davi, não deixa eu esquecer os nomes aqui. O Bosco, o Breno, o Fuji, né? E o Fuji Rara. Fuji Rara. Então, são pessoas que estão atuando no mercado, que têm relacionamento com investidores, que estão prestando serviço para o mercado. Lógico, às vezes, com uma formação acadêmica muito... com base, né? Uma base muito boa. Mas a ANEFAC sempre tratou assim, né? Então, trazer quem tem conhecimento, para traduzir isso para as empresas, para que a gente seja um acelerador e, consequentemente, quem ganha é a sociedade, né? Porque você está preparando as empresas melhor para responder a isso. Seja um investidor, por conta própria, para responder para a própria sociedade, né? Então, esse comitê está ativo, e a gente tem que trabalhar nas questões que a gente entende que são relevantes para a ESG, né? Queria falar um pouquinho, Marta, emissão de relatórios regulados pelo ISSB. Como é que a ANEFAC tem atuado nesse campo específico? Muito ativamente. Na verdade, assim, junto à Fundação IFRS, de uma forma geral, que emite aí as normas internacionais de contabilidade, a gente sempre atuou, temos uma diretoria exclusiva para isso, que participa enviando cartas-comentário diretamente lá para a Fundação IFRS, que está em Londres, e isso nas discussões do IASB, que é o órgão que emite o padrão contábil. E aí, com a criação do ISSB, que é o padrão de sustentabilidade, a gente também, desde a primeira norma da S1, fizemos reuniões técnicas, trouxemos nossos associados, trouxemos especialistas para explicar o que era, para emitir a opinião da ANEFAC e levar lá para o ISSB. Então, a gente tem atuado muito fortemente. Sem contar que temos diretoria de sustentabilidade, não é isso, Milton? É isso aí. Nós temos... A ANEFAC, na verdade, é uma matriz, é uma matriz dos assuntos que nos interessam. E a gente tem atuado muito fortemente, com presença em algumas cadeiras presentes, para poder opinar. Então, receber essas informações, quando elas estão acontecendo, e a gente traduzir isso para o mercado, e também poder opinar naquilo que é melhor para o mercado, melhor para as empresas, melhor para a sociedade, é o que tem sido feito o diferencial da ANEFAC ao longo dos anos. São 55 anos. 55? Eu nunca esqueço, porque é a minha idade, então não esqueço. Eu ia falar isso, eu nunca esqueço, porque tem a minha idade. A nossa idade, então. Trovar a Transparência tem a idade do meu filho mais novo, e a ANEFAC tem a minha idade, eu não esqueço nenhuma das duas. Mas, quando a gente fala em Transparência, de ESG, e a gente vê a evolução de um ano para o outro, as empresas que ganham, que estão evoluindo, algumas participando da ANEFAC, lógico, não só resultado da participação nas atividades da ANEFAC, mas, com certeza, tem uma contribuição nossa com relação a isso. E é isso que a ANEFAC tem como objetivo, ter um foco executivo, levar essas informações, traduzir, porque a dinâmica de alteração é muito grande. Então, é diferente de você falar com um especialista e alguém que tem conhecimento do mercado como um todo, que tem pessoas que estão na academia, pessoas que estão no mercado executivo, e a gente misturar tudo isso e traduzir para o mercado. Então, é esse o trabalho da comissão, é esse o trabalho da ANEFAC. E nessas reuniões técnicas, a gente trabalha bastante também com parceria com as academias, porque a gente trabalha com as academias para desenvolvimento de pesquisa. Então, assim, precisamos emitir uma opinião, mas qual é a opinião do público em geral? Porque isso é muito importante nessa área de regulação, que o interesse do público em geral seja levado em consideração. Então, é missão da ANEFAC fazer o network e buscar a opinião dos nossos associados, por meio de pesquisa, em conjunto com as academias, dando treinamento, para que as pessoas estejam aptas para poder responder de forma adequada. Dentro dessa atuação, como é que ela tem funcionado junto ao CBPS? Outra coisa importante da ANEFAC, porque, assim, na verdade, a mesma estrutura que tem lá em Londres, da Fundação FRS, ter os dois boards irmãos lá, que é o IASB e o SSB, no Brasil nós temos a Fundação de Apoio CPCS, que agora pareceu um S, e também o CPC e o CBPS, ou seja, norma de contabilidade e norma de sustentabilidade. A ANEFAC está presente no Conselho de Vogais da Fundação, Conselho Fiscal, com dois membros, e também nos grupos de trabalho do GTI-ASB, do GTI-SSB, e agora temos duas cadeiras no CBPS. Ou seja, a gente prepara a informação, entende aquilo que é relevante, e tem pessoas nos representando nas entidades para poder defender aquilo que a gente acredita que é correto. Então, essa presença diversificada nessas entidades, esses institutos que são importantes, acho que faz com que a gente atue como acelerador para trazer essa informação para o mercado. Para executivos e executivas profissionais de diversas áreas, que queiram buscar um pouco dessa parceria, acho que dá para a gente falar, como entrar em contato com a ANEFAC, como participar, como atuar junto. Você sabe que eu participei de um... Numa dessas reuniões que a gente teve, e teve uma pessoa que perguntou isso para mim, num evento da ANEFAC, mas como eu faço para participar? Eu disse assim, então, você precisa se associar à ANEFAC e participar ativamente dos nossos eventos, das nossas reuniões técnicas, que é a melhor forma que você tem de chegar próximo a esses órgãos que são reguladores, que são normativos, porque a gente faz esse link e um link importante que a gente faz, que é entre o mercado e a academia. Então, assim, fomentamos a pesquisa e conseguimos fazer com que todos os nossos ciados possam participar. É só aparecer, é só ligar, a gente tem acesso até em WhatsApp. A ANEFAC é uma... Eu falo por mim, e aí eu acho que você pode complementar. Mudou a minha vida. Então, assim, o network da ANEFAC mudou a minha vida. Eu estou desde o século passado na ANEFAC e consegui desenvolver todo... Eu sou um dos membros que está nesses organismos aí, representando a ANEFAC, e isso para mim é muito importante. Então, é um caminho excelente. Eu acho que tem duas... Dois tipos de interessados na ANEFAC. Então, tem um que pode participar, e não necessariamente participar das diretorias, serve como acelerador, porque talvez a ANEFAC seja a única entidade que consegue misturar assuntos, não é uma entidade especializada num assunto só. Então, a gente olhar, por exemplo, uma coisa nova, como o SGI, e dar várias leituras que fazem sentido para as empresas, eu acho que é relevante. E tem aqueles que podem colaborar também com a entidade. E aí, como qualquer entidade, tem que ter o interesse em colaborar, e dedicar tempo para isso, porque é um trabalho intenso, de troca de informação, de aprendizado e tal, de tradução desse material para poder levar para o mercado. Mas eu diria que até antes de se associar, se tem interesse em conhecer a ANEFAC, eu acho que participe das atividades, para ver se está entregando alguma informação. Então, eu conheço várias pessoas, não falam só por mim, que começaram a participar, e quiseram participar mais, passaram a ser diretores da ANEFAC, e tal, e vão evoluindo. Mas o mercado, a pessoa sozinha, a empresa sozinha, não consegue atender, aprender, evoluir. Então, estar junto com a ANEFAC só tem a agregar, fazendo esse link que a gente tem feito até agora. Queria terminar fazendo, talvez um pouquinho do que a gente começou falando, vocês citaram, 55 anos da ANEFAC, era muito diferente o mercado, as empresas eram muito diferentes há cinco décadas. de tudo que vocês viram, do que vocês imaginam para o futuro, a gente está falando dessa era de responsabilidade. O que vocês acham que vai, como é que vai ser, nas próximas cinco décadas, as empresas, os profissionais, entendendo a importância de ter essa responsabilidade, seja social, ambiental, o que vocês projetam para o futuro? Bom, cinco décadas atrás, eu era criança, eu tinha acabado de nascer, e eu não vou saber dizer. Somos dois, né? Então, eu vou falar das últimas três décadas, que é a minha vida mais atuante profissionalmente. Mudou muito a cara das empresas, mudou muito o relacionamento das pessoas. Eu vou citar um filósofo que eu sempre cito, e que aí tem uma brincadeira interna na ANEFAC, porque tem um dos diretores que fala assim, você sempre tem que falar dele, do Bauman. Então, a gente vive num mundo de completas mudanças o tempo todo, que é o mundo líquido do Bauman. Então, assim, qual que é a tendência? Cada vez mais líquida essas relações mesmo. Então, a gente tem que buscar rapidez nessas informações. É isso que a gente está vivenciando, e cada vez mais. Então, essa mudança no mundo é uma mudança das empresas. Essas pessoas não ficam mais bastante tempo numa empresa. Ela muda de empresa o tempo todo. Então, o empresário tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para... É diferente o argumento para ele poder manter um funcionário. Tudo mudou, e vai mudar mais com relação a isso. Então, eu acho que a ideia é essa. É você, primeiro, ter a consciência de que é assim. Porque não dá para voltar para trás. A gente não vai voltar a ter as relações sólidas que tínhamos antes de um funcionário ficar 30 anos na mesma empresa. Isso não volta. Então, eu acho que é isso que a gente busca. E acho que a Nefac contribui demais com isso. Porque a multidisciplinaridade da Nefac é que ajuda. Então, parar aquela coisa de ser muito focado. Eu até falo que assim, eu fiz graduação e mestrado em contabilidade, quando eu fiz doutorado em administração, minha cabeça abriu. Nossa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz outros cursos antes? Então, é muito importante essa multidisciplinaridade. E eu acho que esse é o nosso grande diferencial. E isso é o que vai acontecer para as empresas. Então, as pessoas vão trabalhar muito mais com a cabeça, muito menos em atividades operacionais. E esses trabalhos com a cabeça vão exigir muito mais conhecimentos diferenciados. A gente fez um evento recentemente que um CFO falou, nossa, eu que nunca gostei muito de comunicação, tive que aprender a me comunicar. Eu vou fazer jornalismo, eu vou fazer comunicação. Não, percebem? Porque é necessário isso. Lá das últimas três décadas também. Também, né? Eu sou mais velho que a Marta, alguns meses, alguns meses. Mas a Marta falou muito bem, explicou como é que ela vê a questão das empresas nos próximos anos. mas eu queria falar um pouquinho da ANEFAC, porque a ANEFAC mesmo, ela começou com uma proposta diferente. Então, ela era mais para discutir questões contábeis, para os executivos, normalmente imigrantes que estavam aqui. Uma discussão bem específica. E você perceber, eu vou estabelecer parceria com uma entidade como a ANEFAC, e ver o movimento que foi feito ao longo dos anos, que não é nem nos últimos 30 anos, mas de um ano para o outro, movimento que há de ajuste, de alteração, de incremento, de oferta de produtos diferentes que a gente não estava ofertando, porque a gente sempre usa com um aprendizado, um evento, para corrigir o próximo que vem pela frente. Então, esse movimento que a ANEFAC tem feito, independente do caminho que as empresas traçarem, você vai ter um parceiro para estar te entregando informação. Então, eu acho que isso é importante para quem está estabelecendo um relacionamento com as empresas. Eu acho que é fundamental isso. Eu queria agradecer a vocês por participarem do nosso podcast. Muito obrigado. E até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado também, Sandro, Marta. Nessa era de responsabilidade, a gente convida você a fazer parte da bandeira da transparência, um movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. Não só uma prática, um alicerce que permite aos consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Então, segue com a gente enquanto desvendamos como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro, sempre convidando você também a fazer parte dessa transformação. Fica por aqui mais um episódio do Giro da Transparência. Siga a ANEFAC nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. E até uma próxima. E atendem. Música 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 Música